Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca pra loja Espaço Pesca, loja feita de pescador pra pescador. Pessoal, hoje eu trouxe uma novidade da Lizard Fist, no mercado já tem algumas máquinas dessas, vou mostrar aqui na bancada pra vocês, é a máquina de fazer nó, o tal do bobbing que todo mundo fala, no mercado já existe algumas, geralmente material importado, é bem caro e a Lizard trouxe essa opção agora nacional, igualmente boa, eficiente, bacana, máquina de fazer nó nacional da Lizard Fist, inclusive eu vou mostrar as cores pra vocês e vou também fazer um nó pra você ver a facilidade que é. Bora aqui na bancada, eu vou mostrar pra vocês. Então pessoal, esse é o bobbing, a máquina de fazer nó da Lizard Fist, ela vem nessas três opções, prata, amarelo ou dourado e azul. Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos como aqui é, olha só, bem bacana, você tem aqui a agulha e o dimensor dela, pra você posicionar a agulha onde você quer. Tem gente que trabalha com agulha, eu vou mostrar na hora que eu vou fazer o nó, mais alta, mais baixa, eu vou trabalhar um pouco mais baixo, mas você pode posicionar aonde você quer. E aqui você tem a frição, né, pra saber a quantidade de linha que você solta ou deixar ela mais dura, né, que isso aqui gira, eu vou demonstrar pra você. E também um anilho de borracha aqui pra você colocar a linha e fazer a segurança com perfeição, na verdade, né. Isso aqui ajuda muito, né, muitos pescadores têm dificuldade de fazer, principalmente aí o nó SF, que é um nó assim que você tem um caroço menor, basicamente ele fica sem caroço, hoje com os passadores da varas sendo micros, né, você precisa aí de um nó que você não tenha tanto atrito, principalmente na hora de passar no passador, senão você perde. Às vezes tem gente até que tem dificuldade em relação a isso, porque você até estoura a porcelanar da tua vara, acaba atrapalhando no arremesso ou até danificando o teu equipamento se você não souber fazer hoje em dia um nó bacana. Eu trouxe aqui pra vocês, ó, tesoura e trouxe linha. Duas linhas, uma mono, um choque líder, né, e também uma multi. Pra mim fazer um nó pra vocês, pra mostrar pra vocês como é que funciona. É bem bacana, lembrando que esse material está disponível aqui embaixo pra você acessar. É só clicar no link que tá aí na descrição desse próprio vídeo que você está assistindo, você vai direto no Espaço Pesca. E também lembrando uma coisa, pessoal, não esqueça, até dia 31, ou seja, amanhã, ainda estamos com a promoção aqui no Espaço Pesca, você utilizando na hora de fechar tua compra, código de cupom, você coloca lá PG, você tem mais 5% de desconto. da tua compra. Se você comparar essa máquina de fazer nó com as outras que você vai encontrar, pode pesquisar, você vai ver que ela já é metade do preço das outras, e aí com esse código de cupom de desconto você colocando na PG, você ainda tem mais 5% de desconto. Então vale muito a pena. Então vamos lá, pessoal, agora vamos partir para o nó. O que você vai fazer? Você vai passar a toalhinha dentro dessa agulha aqui, ela é oca por dentro, tá? Então você passa a toalhinha por dentro dessa agulha, vai chegar até o final lá, tá bom? Ó, chegou até o final lá. Aí eu vou segurar aqui a ponta, puxo, tá? E aí eu vou prender essa ponta aqui nessa... São dois anéis de borracha, tá? O que eu faço? Eu coloco o dedo aqui, ó, passo, passo e passo para cá. E aí eu volto por baixo, tá vendo? Só para poder prender. Qual que é a ideia aqui, tá, pessoal? Sobrepor aqui, ó, tá vendo? Sobrepôs. Só para prender. A ponto de fazer uma pressãozinha mesmo. E aí eu pego o próprio anel aqui, ó, e vou rodando, 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 até preencher aproximadamente umas 10 voltas, tá, pessoal? Ó. Mais ou menos umas 10 voltas já é mais do que o suficiente. É bom que tenha um pouco de linha a mais, porque você vai precisar para fazer os arremates do nó, tá? Feito isso, ela está presa. Está legal aqui. Dou uma confirmada aqui se a frição está solta o suficiente para soltar a linha e também para estar presa. Você vai entender por quê? Porque nós vamos usar esse bógle para rodar essa linha. Então ela tem que ser o suficiente presa para rodar, mas também o suficiente para ir soltando linha aos poucos, tá? Essa é a parte mais chatinha, que você vai ter que ter um pouco de sensibilidade. Você só vai pegar essa sensibilidade depois de fazer alguns nó, tá? Acredito que já esteja bom. Se não tiver, a gente regula mais depois. Vai deixar o teu bob mais ou menos um espacinho aí de uns... Mais ou menos uns seis dedos aproximadamente, tá? Segurar ele assim. E vai pegar a tua agora, o teu monofilamento ou teu choque líder, e vai colocar ele aqui, ó, paralelo, tá vendo? Passa um pouquinho, suficiente para você poder fazer isso aqui, ó. Dá uma volta ou duas aqui no teu dedo, tá? E agora nós vamos rodar esse bobby aqui para ele ir abraçando a tua linha de choque líder, tá? Então vamos lá, ó. Um, dois... Vai dar mais ou menos aí umas dez a quinze voltas, mais ou menos, tá? Ele vai rodando e o próprio bobby, ele vai soltando linha, tá? Porque a frição está própria para ir soltando devagarzinho dentro, tá vendo? Você vai rodando, 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 rodando. Olha só. Como ele fica bem abraçadinho, tá? E aí depois você vai voltar com esse bobby na mesma linha, ó. Você só se inverte aqui, ó. O próprio bobby já passa por dentro da linha, ó. E aí você vai voltando, ó. Tá? Olha só. Pronto. Olha só como ele fica muito bem feito e agasalhado, tá vendo? Agora, o que você vai fazer? Você vai arrematar o teu nó. Aperta aqui, ó. Só para essa pontinha não ficar frouxa. Segura aqui. Solta o que está para cá e puxa o bobby para fora. Vamos lá. Agora nós vamos arrematar esse nó. Tá? Eu posso simplesmente essa parte de cá, como eu não vou usar, eu vou desfazer ela. Eu vou desfazer ela. Tiro aqui a linha, né? Para deixar as duas linhas paralelas, sem essa parte enrolada. Se você passar o dedo aqui, vai saindo, vai saindo. E aí você tem as duas pontas soltas aqui do lado de cá. Pronto. Está solto aqui, ó. As duas linhas paralelas. Aí eu seguro aqui. E aí eu vou fazer o arremate desse nó. Como é que eu faço o arremate desse nó? Primeiro, você vai pegar essa ponta aqui, ó. Com esse dedo. E vai fazer uma... Como se fosse um U aqui, tá vendo? Fez o... Segura aqui. E aí você vai passar por dentro aqui, algumas voltas, ó. Voltando. Uma. Pode passar umas quatro, cinco, tá bom. Duas. Passo por dentro. Três. E vou segurando aqui, ó. Quatro. Cinco. E volto aqui com o dedo e seguro o paralelo aqui, ó. Agora eu vou retornar esse nó pra cá. Pra quê? Pra essas voltas que estão aqui, elas ficarem bem aqui grudadas, tá? Então eu vou continuar segurando aqui e venho aqui, ó. Uma. Só viro o nó ao contrário. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Retornou tudo. A partir do momento que eu retornei tudo, o que que eu faço? Eu só seguro aqui, pra ele ficar bem rente, tá? Ficar bem rente, ó. Ficou bem rente ali. Ajeito bem rente. E põe o dedo bem em cima do caroço ali. E aí eu vou pegar, molhar, porque tem que salivar. É importante, senão vai esquentar a linha e aí o nó fica frouxo. E eu puxo a ponta, ó. Puxo a ponta, puxo a ponta, puxo a ponta, puxo a ponta. Até encontrar. E aperto o nó. Aperto mesmo. Arrocho mesmo, tá vendo? Arrocho, arrocho, arrocho mesmo. Arrocho numa ponta. Arrocho na outra. Arrocho. De novo numa ponta. O arremate é normal. Com máquina ou sem máquina, o arremate é idêntico, tá? A vantagem de você fazer com o nó é que você consegue rapidez na hora de você fazer essa parte onde você encavala uma linha com a outra. Porque esse nó, na verdade, como é que funciona esse nó aqui? Ele é um nó que ele abraça, ele meio que funde uma linha na outra, tá? Essa é a ideia do nó SF. É uma linha, basicamente, uma linha fundida na outra linha, tá? Feito isso, você vai ter isso aqui, ó. Arrochou bastante? Você vai ter isso aqui, ó. Basicamente, isso aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Praticamente, fica uma linha sobre a outra. Não tem caroço, né? Se fica uma linha agasalhada na outra, quando você puxa o nó aqui, ó, o nó é super forte, tá? Super forte. Se quiser arrochar bastante, arrocha mesmo. Porque quanto mais você apertar aqui, mais ela funde uma linha na outra. Vou pegar a tesoura agora. Vou cortar as sobras. Então, eu corto a sobra do multifilamento. Aqui, eu deixo sempre uma pontinha que eu acabo queimando, depois. Porque seria um arremate do nó. Eu gosto de fazer a queima da ponta, tá? E aqui você tem o mono. Também, mesma coisa. Eu deixo aqui uma pontinha pra ele poder queimar, tá? Agora eu vou pegar o maçarico. Agora, com o esquerdo do maçarico, o que eu vou fazer? Essas duas pontinhas aqui, eu vou arrematar. Primeiro eu vou arrematar o mono, tá? É interessante você usar maçarico, tá, pessoal? No barco, geralmente, você tem vento. E o maçarico consegue manter a chama com vento, tá? É só por esse motivo. Você pode fazer com o esquerdo normal também. Então, eu vou colocar aqui, ó. Chego bem próximo lá. Vou queima da ponta. Só o suficiente pra chegar próximo aqui. E agora, nesse carinha aqui, ó. No monofilamento, no shock leader. É legal fazer bem acabadinho, porque a ideia aqui é fazer como se ele achatasse e formasse uma cabecinha de prego aqui. O nó, por si, ele não vai soltar. Mas, se por um acaso ele quiser correr, essa cabecinha de prego faz com que ele não consiga correr. Eu vou mostrar pra você. Olha só. Eu venho aqui, ó. Não meto a linha lá no fogo. Eu vou queimando ela a ponto que ela vai fazendo uma cabecinha de prego, ó. Vai fazendo uma cabecinha de prego, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí eu pego com o dedo aqui e faço a cabecinha de prego ficar, tá vendo? Bem juntinho ali, ó. Isso faz com que, se por um acaso o nó, olha só, ó. Tá? É um nó muito forte, ó. Tá vendo? É bem bacana, tá vendo? E o acabamento dele em si é bem forte, tá vendo? É bem forte. O acabamento dele é o, eu acho que é o ápice, tá vendo? Ele fica praticamente uma linha. Praticamente não tem caroço, né? E fica muito bem acabado. Tá vendo? Faz com que você, na linha, o que acontece? Como a cabecinha de prego tá nessa linha e o nó, quando se arremessa, ele corre nessa direção, você não tenha problema com atrito aí, na sua vara, de forma nenhuma, nas porcelanas e nos passadores. Então, é um nó bem bacana, né? A maquininha facilita, porque depois que você pega a prática, você vai colocar lá, aí você vai só fazer o arremate, e o arremate também é bem rápido, quando você pega a prática de fazer. Então, vale muito a pena, maquininha de nó, da Lizard Fish, versão nacional aí, tá? Com preço bem, mas bem, bem, bem em conta. Espero que vocês gostem. Lembrando, usa lá no fechamento da tua compra, em todos os produtos da loja, o código de cupom de desconto PG. Válido até dia 31, no caso. Amanhã tá no finalzinho, não perde não. Então, você ganha mais 5% de desconto, fechamento da tua compra, cupom de desconto, clica, coloca lá, PG, tem mais 5% de desconto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, se não é inscrito, se inscreva, tá, pessoal? E dá aquele joinha pra gente, que é muito bacana. Um abração, pessoal, até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho